Como é que faz arroz? Adorei a cebola, o alho, refoga, joga água, dá uma refogadinha aí, mexe, jogou água, água fria ou água quente? Como é que você faz seu arroz aí? Gente, tem arroz que fica bom quando você joga água quente? Tem outros que gostam da água fria mesmo, normal, né? Depende do arroz aí às vezes. E um, se você botar um pouquinho de água a mais, ele vira uma papa, né? Outro, você tem que botar um pouco menos de água, tá? Colocou água, colocou um salzinho, cuidado com o sal, olha a pressão, deixou, tampou, deixou ferver, aí, tampou aí, ó, daqui a pouco ele tá pronto.